Se você tá pensando em decorar a sua casa, faz o seguinte, daqui a pouquinho no Shopping Tour tem Elite Design, tem tudo, né? Tudo, tudo pro seu revestimento. Quatro, gráfico Elite, placa acetinada, tudo que é de mais moderno pra você decorar a sua casa. E com preço bom? Ótimo! Não saia daí!